Olá, boa tarde para você. Voltamos com informações ao vivo do Chile sobre a viagem do presidente Jair Bolsonaro a Santiago. Neste momento, os dois presidentes fazem uma declaração imprensa. Na verdade, neste momento, eles assinam acordos entre os dois países. Vamos acompanhar ao vivo. O excelentíssimo presidente da República Federativa do Brasil, o senhor Jair Bolsonaro e a sua excelência, o presidente da República do Chile, o senhor Sebastián Pinheira Echenique. Convidamos para que se dirija ao pódio para a declaração das mídias de comunicação. A continuação, para uso da palavra, a sua excelência, o presidente da República do Chile, o senhor Sebastián Pinheira Echenique. Bom dia. Presidente Bolsonaro, quero dar um cordial, sincero e carinhoso, bem-vindo ao Chile, ao senhor como presidente do Brasil, à sua delegação e, através do senhor, expressar o nosso carinho e apreço pelo povo brasileiro. Mas também quero parabenizá-lo pela sua democrática, limpa e contundente triunfo das eleições presidenciais do Brasil, onde o povo brasileiro o escolheu como presidente desta grande nação. Mas também sinto que o senhor recebeu uma missão, um mandato de devolver ao Brasil, dar ao Brasil mais progresso, menos corrupção e mais segurança. E essa é uma grande responsabilidade, uma grande tarefa que sei que o senhor vai conduzir a um bom porto. ProSul nasceu a ProSul e eu quero dizê-lo com clareza. A ProSul está convidado todos os países da América do Sul. O ProSul é um fórum, é uma espécie de diálogo, de colaboração, de acordo e de entendimentos e de integração, para a qual estão todos os países que são convidados. Porque a ProSul não é um fórum ideológico. A ProSul respeita e valoriza a diversidade e o direito dos povos para escolher os seus próprios governos. Mas a ProSul também não é um fórum burocrático que quer se encher de regulamentos, regulações que sejam inúteis. A ProSul é um fórum que foi feito para enfrentar os problemas do presente e também para assumir os desafios do futuro. É um espírito de diálogo, de colaboração e de boa vontade, mas com uma condição forte e clara. Na ProSul somente poderão participar os países que tiverem um compromisso com a democracia, com as liberdades e com o respeito aos direitos humanos. E por essa razão, esperamos que muito rápido a Venezuela possa se incorporar a ProSul. no dia que o povo venezuelano consiga derrotar esta ditadura, que não somente não respeita as liberdades e os princípios democráticos dos direitos humanos, mas que também está gerando uma dor e um sofrimento e uma crise humanitária de uma grande proporção para o seu povo. Gostaria também de aproveitar essa oportunidade para dizer que a história entre o Chile e o Brasil é uma história maravilhosa e ao longo do seu desenvolvimento demonstrou uma em mil vezes os laços profundos de amizade e de lealdade entre o Brasil e o Chile. De fato, há anedotas muito importantes que refletem essa amizade. O primeiro fato aconteceu em 1909, quando, depois da Guerra do Pacífico, os Estados Unidos exigiram ao Chile, através de um verdadeiro ultimátum, o pagamento de uma grande indenização à empresa norte-americana. E quando conheceu essa situação, o chanceler do Brasil, o Barão do Rio Branco, chamou o embaixador dos Estados Unidos e disse textualmente, a amizade do Brasil com os Estados Unidos é enorme, mas a amizade do Brasil com o Chile é de outra natureza. É uma amizade que não se pode quebrar. E, portanto, quero que saiba, senhor embaixador, que tudo o que o senhor fizer para o Chile está fazendo também para o Brasil. Isso foi muito decisivo para resolver essa situação. Mas também eu gostaria de colocar e dizer que, ao longo desta história, nós falamos de uma amizade sem limites e sem fronteiras, que tem dois significados. Um é geográfico. O Chile e o Equador somos os únicos dois países da América do Sul que não temos fronteiras com o Brasil, porque o Brasil é um país continental. Mas não somente geográfico, mas também tem um significado simbólico. Porque essa amizade tem sido sem limites e sem fronteiras, porque se estendeu ao longo do tempo, foi permanente, tem sido permanente. Isso é uma coisa que os chilenos apreciam muito e valorizamos muito. Eu tenho certeza, senhor presidente Bolsonaro, que vamos continuar avançando e nesta linha desta amizade tão linda. Mas há muitos outros símbolos que eu poderia dizer. Por exemplo, a Gabriela Mistral estava em Petrópolis como cônsul do Chile, nessa cidade brasileira, quando ela foi informada que ela recebeu o prêmio Nobel da literatura. E, de fato, a comunidade de Petrópolis a ajudou para que ela pudesse se preparar para esse grande evento. Mas também foi em Petrópolis, onde morreu o seu amado filho adotivo, Jim, e também onde morreu um dos grandes amigos e um grande escritor, como Stephano Swain. Por isso, senhor presidente, há tantas coisas que nos unem e que devemos ter que nos inspirar no passado para poder dar um grande salto e continuar construindo e escrevendo novas páginas nesta relação. O Brasil é o principal socio-comercial do Chile na América Latina. O Brasil é o principal destino dos investimentos do Chile para o estrangeiro, com mais de 35 bilhões dólares. E, portanto, nós temos não somente laços que provêm da história, mas também do presente. E, por isso, há meses nós assinamos um acordo para estabelecer um tratado de livre comércio. E nós acordamos com o presidente Bolsonaro para poder enviar, durante os próximos dias, de forma simultânea, para o Congresso de ambos os países para que este acordo de livre comércio, que vai fortalecer as relações entre o Chile e o Brasil, possa, então, ver a luz do sol. Este acordo vai favorecer ambas as economias, mas especialmente as pequenas e medianas empresas, que vão poder participar de licitações públicas, concorrendo nas mesmas igualdades de condições, que irão abrir um novo mercado de oportunidades e que também vão permitir continuar avançando. De fato, uma de cada dez empresas que exportam aqui no Chile, que são mais de 30 mil, que exportam para o Brasil. E este acordo também vai terminar com o rumo, ou seja, estabelecer, fazer que as chamadas telefônicas de intercâmbio entre os países sejam consideradas como um telefônimo local. Vamos também estabelecer uma forte agenda para colaborar em coisas tão importantes como a integração energética, também como na colaboração em segurança e em cibersegurança. no campo científico e tecnológico, no mundo da educação e da academia, em acordos provisórios e, logicamente, na convergência entre a Aliança do Pacífico e o Mercosul. Este é um tema que, sem dúvida alguma, nos convoca, nos converge e são temas que vão interessar muito porque vão melhorar a qualidade de vida dos nossos povos. Por essa razão que procuramos com esses acordos é melhorar a qualidade de vida dos nossos povos e também nós temos a grande vontade de poder avançar e sem pausa para ter uma integração física. Por isso, chegamos a um acordo de dar um novo impulso ao corredor bioceânico que nasce no porto de Murtinho, passa por Paraguai, norte da Argentina e chega aos portos chilenos com os quais nós vamos unir o Atlântico com o Pacífico, com enormes e grandes oportunidades para os países que integramos. Somos parte deste acordo. Por tudo isso, senhor presidente Bolsonaro, sem dúvida alguma, as nossas relações estão passando por um ótimo momento, mas eu quero dizer que isso não é uma desculpa para poder que a gente possa se esforçar para que juntos possamos construir as páginas mais inspiradoras nesta longa e maravilhosa e nobre amizade que sempre tem nos unido, sempre tem unido o povo do Brasil com o povo do Chile. E por isso, senhor presidente Bolsonaro, nós recebemos o senhor aqui no Chile com toda apreciação e o carinho e o respeito que o senhor se merece, mas também que o senhor merece também por ser o presidente de uma grande nação, como é o Brasil, um amigo permanente, leal e fecundo com o Chile. Muito obrigado e que seja muito bem-vindo, senhor presidente Bolsonaro. Com esses aplausos, agradecemos as palavras do senhor presidente da República do Chile, Sebastián Pinheira. Agora, o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, senhor Jair Bolsonaro. Bolsonaro. Aprezado presidente Pinheira, parece que somos amigos de há muito tempo. A minha admiração de vossa excelência realmente vem desde o primeiro mandato, quando eu o conheci naquela situação dos mineiros. parabéns pela liderança naquele momento e mais ainda antes sequer do primeiro turno no Brasil a vossa herança estava no Chile ou melhor, na Antártica e deu uma declaração a uma TV chilena sobre a minha pessoa muito obrigado senhores ministros do Brasil empresário Carlos Duarte em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes senhoras e senhores essa é a terceira viagem que faço depois de eleito primeiro foi Davos na Suíça uma estreia para mim confesso um mundo diferente para aquele ao qual estava acostumado a conviver mas como tive a liberdade de escolher os meus ministros pelo critério de competência e patriotismo conseguimos vencer aquele obstáculo e trouxemos uma boa impressão para o Brasil e quando se fala em Brasil Pineira assim como se quando se fala em Chile para mim se fala da América do Sul depois tivemos depois tivemos os Estados Unidos recepção excepcional por parte do senhor presidente Donald Trump e muita coisa nós conversamos até reservadamente infelizmente eu não posso entrar em detalhes mas há uma preocupação do presidente americano com todos nós aqui não apenas o Brasil ou a Venezuela com todos nós até porque o que nós estamos assistindo na América do Sul nos últimos anos é o descolamento da questão ideológica nós pegamos Pineira no Brasil um país com uma grave crise ética moral e econômica e mais grave do que isso a questão ideológica falando muito alto junto em grande parte da mídia bem como nas universidades e escolas é um desafio e nós obviamente vamos governar para todos mas não deixa de ser um desafio para todos nós estamos vencendo essa batalha o primeiro passo foi dado aqui sob a liderança de vossa excelência criamos na verdade o ProSul que visa juntar um número considerável de países aqui na América do Sul de modo que nós possamos de forma bastante ágil nos enterarmos e buscarmos soluções para os nossos problemas quero agradecer a vossa excelência por ter abraçado a COP25 o Brasil não está fora dela mas por uma questão que preocupa todos aqueles tem conhecimento realmente do Brasil aonde concordar para comigo nós não podemos assinar um acordo onde alguns objetivos sejam impossíveis de nós atingirmos afinal de contas o Brasil nada deve para o mundo no tocante a preservação de meio ambiente se for levar em conta as nossas áreas e as áreas deles temos essa preocupação mas juntamente com ela temos a preocupação do desenvolvimento compareceremos aqui com muita satisfação por ocasião da realização da COP25 em seu país e com toda certeza todos ganharão com essa participação no Brasil muito obrigado por ter aceito a incumbência da realização em seu país e a grande preocupação minha é a região amazônica região amazônica não pode continuar em risco de ser internacionalizada é um patriotismo da nossa parte é uma preocupação sim de nós mantermos aquela área sob nosso domínio e estamos à disposição o Chile e qualquer outro país assinarmos acordos sobre biodiversidade por exemplo ou exploração racional dos bens naturais que temos naquela região então prezado Pineira como vossa excelência bem disse há pouco do que nós estamos tratando do que nós tratamos nessa rápida passagem pelo Chile e pode ter certeza o Chile é o nosso segundo parceiro comercial na América do Sul aqui na América do Sul a maior quantidade de recursos investidos no Brasil são aqui do Chile também e nós temos que fazer o dever de casa no Brasil temos preocupação sim com as discussões que ocorrem por ocasião da reforma da Previdência nós queremos aprová-la e entendemos que é o único caminho que temos para alavancar o Brasil juntamente com outros países na América do Sul para o local de destaque que nós merecemos estar a responsabilidade do momento está com o Parlamento brasileiro e eu confio na maioria dos parlamentares que essa não é uma questão de governo Jair Bolsonaro mas sim uma questão de Estado é uma questão de nós no Brasil não experimentarmos situações que outros países enfrentaram como por exemplo alguns da Europa assim sendo prezado o Pinheira estou muito feliz por essa passagem por aqui confesso que já estou com saudades ontem num raro momento de folga indo passear num shopping seu aqui fui muito bem recebido pelas pessoas que estavam lá parecia até que estavam no Brasil se precisava vim ajudá-lo na campanha aqui meus amigos meus irmãos chilenos meu muito obrigado pela oportunidade viva o Brasil viva o Chile agradecemos as palavras do excelentíssimo presidente da República Federativa do Brasil senhor Jair Bolsonaro desta maneira e agradecendo também a presença das altas autoridades de ambos países nós vamos por concluir esta cerimônia e que tenha um excelente dia e muito obrigado a todos aí nós acompanhamos ao vivo direto de Santiago no Chile a declaração imprensa feita pelos presidentes Jair Bolsonaro e Sebastián Pinheira depois da reunião dos dois chefes de estado no discurso do presidente chileno Pinheira parabenizou Bolsonaro pelas eleições e reafirmou que a criação do ProSul Fórum de Integração entre os países da América do Sul foi feito para assumir os desafios do futuro com foco no diálogo na democracia na liberdade e nos direitos humanos o presidente do Chile lembrou que o Brasil é o principal destino dos investimentos das empresas chilenas e também falou sobre o corredor oceânico que vai unir o Atlântico e o Pacífico no discurso do presidente Jair Bolsonaro ele falou sobre a criação do ProSul e a ideia de buscar soluções para a região falou sobre a preocupação com a Amazônia e a preservação e exploração racional da área e também reafirmou a importância da reforma da Previdência bom depois dessa declaração os presidentes seguem agora para um almoço e ainda hoje o presidente Jair Bolsonaro retorna ao Brasil nós ficamos por aqui mais informações sobre esse assunto você acompanha ao longo da nossa programação e também pelas nossas redes sociais continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal a TV do Governo Federal e a TV do Governo Federal